O Homem-Aranha Longe de Casa Quando ele rouba lá o escudo do Capitão América e tal E vamos lá Esse aqui é o boneco Ele é muito bom em questão de articulação no ombro Mas o plástico dele é muito duro O que dificulta um pouco pra cortar e entortar Essa daí é a roupa que a gente vai fazer Ou seja, a do De Volta ao Lar Só que essa roupa também tá no filme do Capitão América Guerra Civil Esse boneco aí na tela que tá aparecendo É o vídeo que a gente fez do boneco do Homem-Aranha Longe de Casa Se você ainda não viu, passa lá pra dar uma conferida Como muita gente já sabe Tem que serrar o boneco pra fazer algumas poses Aí entrou meu pai com a micro-retífica Pra cortar os pontos de articulação onde nós queremos Essa aranha do peito aí A gente modelou com Durepox Usamos fio de headphone Pra fazer as lentes E os detalhes da roupa Agora a gente vai começar a passar o primer branco Que era o que tinha aqui em casa E também facilitou na pintura Agora vem a parte mais legal E que a gente gosta bastante A pintura Essa parte da roupa Ela não é lisinha Ela tem um certo tipo de textura Pra isso a gente usou um azul mais claro Um aerógrafo E uma peneira E a cor Foi um azul mais claro Essa parte você tem que ter muita paciência Então Pegue a peneirinha E envolva as pernas Os braços E o tronco dele E por cima Você vai aerografando E aos poucos Vai aparecendo a textura É só ir movendo a peneirinha de lugar E encaixando em outras posições Não se preocupe em borrar a parte branca Porque nela iremos pintar de vermelho Depois Foi só pintar as partes vermelhas Por a gente ter utilizado Um primer branco A tinta vermelha Pegou bem mais fácil Essas partes pretas da roupa A gente não mostrou no vídeo Que a gente não gravou Mas aí é só pintar com um pincel preto mesmo E as sepsinha E as sepsinha Tá marquina ócá A gente não só refrescar E as perdão O rato E as Taça E as avinho E as sepsinha 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 Para dar uma diferenciada do azul para o vermelho, a gente passou um verniz brilhante, na verdade um vitral azul. Isso deu uma diferenciada no tipo de tecido e ainda assim dava para ver essa textura diferente. A textura faz diferença, não é só a cor. O ideal é diluir essa tinta vitral com um pouquinho de água raiz. A água raiz é menos tóxica e não agride o plástico. Hora de pintar o escudo. Primeiro, a gente passou o primer preto. Depois, pintamos de prateado e depois um azul metálico e é claro, a parte vermelha vitral. Para a base, a gente resolveu fazer uma coisa bem diferente. Nós recortamos pedaços de HQs e colamos no PVC. Para ficar bem legal, resolvemos fazer uma base 3D. Para isso, recortamos tubinhos de vários tamanhos. Aí cada plaquinha vai ficar numa altura diferente. A gente usou esse aparador de livro aí. Essa vai ser uma base para a gente colar na parede. E ficou bem diferente. Essa vai ser uma base para a gente colar na parede. Tala gente. Tala gente. Tala gente. Tala gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Então galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, tá? E assim vocês me ajudam demais E espero aí que próximo vídeo vai ter uma coisa bem maneira, hein? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.